Você pode eliminar o mosquito Aedes assim, assim e agora assim. Show Aedes! A Assembleia traz o aplicativo Show Aedes MT. Com sua denúncia fica mais fácil localizar focos de mosquito e combater a dengue, zika e chikungunha. Faça o download gratuito. As informações são encaminhadas para as prefeituras que agem no foco do problema. Acesse nossas redes sociais e transforme seu clique numa arma. Show Aedes! A Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Olá, seja bem-vindo a mais um RDTV. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de música e música sertaneja. Porque aqui nos nossos estúdios está o Jota Jank, ele que é paranaense, já há 18 anos aqui em Mato Grosso. Seja bem-vindo, Jota. Obrigado pelo convite. Prazer muito grande. Jota que tem mais de 20 anos de carreira, Jota. Mais de 20 anos, isso trata. Conta um pouquinho pra gente a respeito dessa trajetória. Pois é. A trajetória começou, a gente já cantava desde piá, né? Filho de mãe, cantora. Pai, tocava violão. E a gente... Aí começou, começou a cantar. Foi criado no interior, né? E sempre cantava. Mas, profissionalmente mesmo, foi indo em 91. E como que começou? Começou... Profissional, mais sério, mais... Tocando em barzinhos? Não, tocando em barzinhos. Legal. Nós tínhamos um parente nosso que tocou a guitarra. Nós fazíamos show engraçado. Foi na campanha de 96. Nós fazíamos show. Hoje, os shows, né? É aquela... Multidão de... Era de show mícios, é isso? Era na séptica? É, antigamente. Tinha os grandes show mícios. É, antigamente. Nós fazíamos show com uma guitarrinha. É. Foi engraçado. Até se é, vamos te contar isso aí. Uma guitarrinha em torno de 5, 100 mil pessoas. Só uma guitarrinha dupla. Eu tinha dupla com o meu irmão. E a gente cantava e o povo gostava demais. Tinha que ver. Como que pode, né? A tecnologia de hoje, a gente vê. Você sempre... Iniciou sua profissão já na... Já direto na música? Já começou a viver de música? Ou você tinha outros trabalhos? Trabalhou com outras coisas? Não, ixi. Eu trabalhei no campo. Eu trabalhei com marca de esteira. Eu já trabalhei com vaqueiro. Eu sou domador de cavalo. Tenho curso de domo de animal. Eu migrei no interior, sabe assim? Fiquei fora do interior. E daí eu me mudei para a cidade com 21 anos de idade, né? Hoje você mora em qual cidade aqui? Sorriso, é isso? Hoje eu moro em Sorriso. E como que é a aceitação do Jota lá em Sorriso? Olha, é... Eu sempre, sempre falo assim que eu sempre vivi bem de música, né? Depois que eu... Eu vivo desde 91 com a música. E eu sempre vivi bem. Tenho conforto para a minha família, né? Devido à qualidade do trabalho e à... E à sinceridade em tudo, né? Sem passar por fim de ninguém. A gente vem sempre trabalhando com dignidade, né? Respeitando o contratante. Sempre assim, entendeu? Com ética profissional. Responsabilidade, né, Jota? Que às vezes é uma coisa que falta, né? Não envolvendo bebida alcoólica. Eu não bebo num fumo, entendeu? Isso é importante. Eu nunca bebi. Eu nunca subi num palco assim. Eu subi tomado uma dose de nada. Graças a Deus. Só com a cara mesmo. Com a aguinha mesmo. Graças a Deus. E, Jota, você está dizendo que você teve um pouco de sorte. Que bom. Sorte e talento, obviamente. Então, permitiram, imagino, você viver de música e dar esse conforto, você diz, à sua família. Mas uma avaliação do mercado, principalmente do mercado sertanejo, que é tão corrido, né? Tem tantos talentos aqui em Mato Grosso, por exemplo. Como é que você avalia esse mercado? Olha, por que não? A gente, Mato Grosso é maravilhoso. Muitas cidades, eu já conheço, né? Eu já toquei muitas cidades com a minha banda, né? Que eu acabei tendo que parar com a carreira com a banda agora. A devido esse novo projeto agora, né? Nós já vamos falar daqui a pouquinho a respeito dele. E aí, eu... Mas eu vou falar pra você, Mato Grosso não tem muito grande pra trabalhar. Dá pra gente começar a estar fazendo um trabalho bacana aqui. É o intuito, entendeu? Por que não no Estado, né? É o Estado que acolheu a gente de coração. A gente tá aqui, a gente conseguiu tudo aqui, né? Praticamente, na música, né? Isso mesmo. Vamos conversar um pouquinho agora a respeito desse novo trabalho. Fala um pouquinho desse CD. Tem uma participação muito bacana, que é do Fernando, que faz dupla com o Fernando Sorocaba. Como é que se deu isso? Pois é. Isso aconteceu numa festa de aniversário. Pra falar bem a verdade, eu tava bem desanimado. A gente chega num tempo, muitos anos de estrada, levando chibatadas, que nem chibatitada, né? E a gente acaba ficando meio calejado, né? É sofrido, não é fácil, sabe? E aí, numa festa no passado, de aniversário, inclusive da minha sogra, né? A gente tava lá e o pessoal... Já tinha ouvido eu cantar em alguns lugares, né? Que eu canto com o coração, eles falam, né? Sempre falam assim, né? E eu realmente, eu gosto de cantar com a alma, entendeu? E aí, ele... Foi engraçado. A gente falou assim, vamos gravar um CD? Eu falei, mas... Uma altura dessa, eu vou acreditar, pensei, né? Tantas conversas assim já passaram na minha vida, né? Isso foi alguém que estava lá na festa? Estava na festa. Aí, vai, vai, tamo lá conversando, conversando, daí... Foi engraçado. Daí, eles estavam tomando uma cerveja, eu não tava muito bem de saúde naquela época. Até porque até então, você não tinha CDs gravados? Era só shows que você trabalhava, é isso? Não, não tinha CDs. Só com a banda, só tinha banda, né? E aí, ele... Tá, foi engraçado. Daí, ele... Era um domingo, eu vim pra casa. Daí, segunda-feira, eu liguei pra ele. Falei, vou tentar, né? Liguei pra ele. Não, tá em pé. A proposta. Falei, opa. Daí, eu me animei, né? Falei, graças a Deus, né? E aí, foi, foi, foi. Na hora, ele falou assim, foi engraçado. Ele falou assim, grava uma música pra mim. Eu tava lavando meu carro. Grava uma música pra mim, que nós vamos mandar pra um produtor. Eu falei, mas olha, tem que tá... Tá, 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 tá bom, né? Eu liguei e... Laguei o... Laguei o... Preparo de lavar o carro lá e fui pra dentro de casa, peguei o violão, peguei o celular e toquei uma música. Aí, mandei pra eles. Eles mandaram, eles tinham um amigo que era produtor do... Do Zezé, em Goiânia. Que uma... Aparente dele conhecia esse, esse moço, né? Aí, mandaram pra Goiânia. O cara, não, o cara tem uma voz legal. Vocês querem tocar pra frente? Os produtores bons estão em São Paulo. Aí, mandou de volta um WhatsApp pra mim, né? Hoje tá fácil, meio de comunicação, né? E vamos conversando e deu. Aí, eu tenho uma amizade muito grande com o Felipe. Do Felipe Ferrari. Essa é da Carta de Larissa. Sim, que linda. A gente é parceiro de anos. Carta de Larissa, famosa. 20 anos que a gente se conhece, né? E aí, eu liguei pro Ferrari. Falei, Ferrari, o que que você conhece? Eu sabia que ele tava produzindo com o Fernandinho, o Fernando Zor, né? Aí, ele falou assim, você conhece o Fernando, né? Não, eu faço produção com ele, né? Cara, nós estamos com o projeto do CD aí e a gente quer um trem de qualidade, né? Ele falou, Jonas, eu coloco você agora lá. Olha só como é a amizade, é bom ter amigos, né? Aí, ele pegou e ligou. Ligou no mesmo instante pro Fernandinho. Daí, o Fernandinho foi tão engraçado. O Fernandinho mandou um WhatsApp, conversa pra ele, ó. Seguinte, o rapaz é humilde. O Fernando falou pra ele. Ele falou assim, é um dos caras mais humildes que tem aqui no Norte do Mato Grosso que eu conheço. Pessoa, assim, simples e de caráter. Aí, ele falou assim, então, eu gravo ele. Eu gravo ele porque eu não quero estrelinha aqui. Já que já tá sempre vendo estrelinha aqui. Foi tão engraçado, vocês sabem. E foi encaminhando, tudo foi dando certo. Aí, marcamos a entrevista com ele lá. Aí, chegamos lá, eu peguei uma gripe de tocar no evento no sábado. Cheguei bem gripado lá, cantamos com ele lá, já acertamos os contratos e deu tudo certo. Graças a Deus, foi assim que começou. E você gravou com ele? Ele tem uma participação no seu CD? Tenho participação. Dá pra gente ouvir um pouquinho? Essa música é do Fernando e do Pedro Viana. É um mundo simples. Então, daqui a uns dias vai ter o videoclipe dela no YouTube. Bem bacana. Essa aqui é a... Coração meio abatido e um café pra acompanhar Poeira de chão batido e tanta história pra contar, aí a saudade fala. Saudade fala. Sentimento indefinido, ras do peito do calvói, o amor tem armadilhas pra quem tenta ser herói. Aí a saudade fala. Saudade fala. Por que você não larga desse seu mundo de grife? Te dou o dobro disso em amor, acredite. Tá querendo resposta esse meu coração? Vem pro meu sertão, vem pro meu mundo simples, vem pro meu sertão, meu sertão. Mas que beleza, Jota, que beleza. E me diga uma coisa, você compõe também? Não, eu ainda não tenho esse dom ainda. Mas é um intérprete excelente. Devido a... Eu sou uma pessoa muito agitada, sabe? E os compromissos que eu tinha com o meu trabalho, e acabava assim, tirando muito tempo, entendeu? Pra você pensar hoje, nesse projeto agora, agora eu vou me centrar mais, né? Me preocupar com a parte musical, né? A gente tem que melhorar muito, né? A gente tem... A música sempre é um aprendizado, viu? Agora você tá com esse projeto grande, lançando aí seu primeiro CD, um CD importante, com participações importantes, inclusive, com apoios importantes. Você tem uma outra função, ou você... O que que você faz? Você tava conciliando as duas coisas, ou seja, a música e uma outra atividade, Júlio? Não, não, não. Só a dedicação total à música? Eu tenho uma empresa de sonorização, né? Um evento, assim, geral, né? Até eu trabalhava com isso, enquanto eu não tinha eventos com a banda, eu sonorizava, né? Acaba juntando o útil ao agradável, não? Eu vou contar uma história pra vocês aqui, que... Foi tão engraçado que eu trabalho com a minha banda faz anos ali, Eu toco muito formaturas e... Tocava muito formaturas e casamentos, né? Os eventos que eram o meu foco, né? E eu tenho uns empresários que vêm de Rondônia, foi tão engraçado. O primeiro baile que esse cara me conhecia, fazia 25 anos que ele me conhecia. Aí soube da minha banda, da qualidade do trabalho da minha banda, né? Aí pegou e me ligou. Aí falou assim... Conversando, tal, assim, ele falou assim, ó... Criei um evento aqui, tal, um casamento grande aqui de um médico, aqui e tal, e tal. E quero contratar você, porque sabendo que a tua banda é legal e tal. Falei assim, não, Anselmo, até Anselmo ele, o cara é um empresário de Rondônia. Aí ele tá, e vai, e vai, e ele falou assim, na hora de acertar os bailes ali, acertamos, fechamos os eventos. Ele falou assim, quando vocês vêm pro hotel? Eu falei, nós vamos em sete. Ele, ele, mas sim, sete, ele falou pra mim, sete? Como assim sete? Porque a outra banda que vão do Paraná, um exemplo, vão em 17 pessoas da equipe. É verdade. Aí ele falou assim, quem que é o técnico de som? Eu falei, sou eu. Foi bem engraçado, isso eu gosto sempre de contar. Ele falou assim, quem que é o operador de iluminação? Sou eu. Eu falei, quem que é o cantor? Sou eu. Você tem cantora? Não. Aí ele ficou com medo, né? Aí ele falou assim, e quem que... E a equipe técnica de montação? Sou eu. Eu falei assim, e sou motorista também. Foi bem engraçado, assim. E deu tudo certo. Tudo certo. Aí eu toquei pra esse evento e volto já faz cinco anos. Os eventos, faculdade, todo ano, todo ano eu volto pra Rondônia fazer evento, graças a Deus. Isso é trabalho, não é fácil. Eu vou falar pra você, a gente tocar, os eventos sair cansado, de madrugada muito perigoso, sabe assim, dirigindo. Mas a luta, pra mim, valeu a pena. Eu acho que a gente não pode desistir, né? É meu sonho. Por que não fazer, né? Tem amor no que faz, né? Tá certo. Eu vou pedir, a gente já tá quase que na reta final da nossa conversa, da nossa entrevista, mas eu vou pedir mais só um pedacinho de uma outra música que você acha bacana, de repente, as pessoas que nos acompanham agora também conhecendo. É, tem essa música que a gente tá divulgando agora, Coração de Pedra, tá no YouTube, né? O pessoal pode acessar lá. Pra mim é bom demais, viu? Vai dar bastante acesso lá. Então mostra pro pessoal que vale a pena. Isso aqui, ó. Eita sofrimento danado que me fez passar. Eita coração de pedra que não sabe amar. Me enganou, saudade na madrugada, vem pra machucar. Ouvi moda, sertaneja apaixonada só pra te lembrar. Não teve dó, maltratou, só fingiu me amar. E partiu meu coração em mil pedaços. E agora quer voltar outra vez, vem me procurar. Já sabendo que vai me ganhar, me levar pro seu mundo. Quer que eu esqueça de tudo outra vez, nem espere eu me recuperar. Vem batendo de lá pra cá, sentimento absurdo. Quer que eu sofrá de amor mais uma vez. Eita coração de pedra que não sabe amar. Muito bem, Jota. E vamos deixar então o pessoal em casa o seu contato pra shows. Se vocês querem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, ter essa voz potente também, né? Prestigiar um pouquinho. Qual que é o telefone pra contato? Agora eu vou pedir pro meu assessor. É, e qual que é o telefone? 9968-4878-4878. É bom a gente ter pessoas ajudando a gente, tá vendo? E eu quero agradecer também a minha equipe. A gente tá com uma equipe empenhada. Esse casal maravilhoso, não posso citar nomes, né? Mas eles... Pode citar nomes. Benção de Deus. Eles não querem que falem. Ah, não querem que bom. Olha só. Uma benção de Deus que apareceram na minha vida. E que Deus abençoe muito eles, viu? Porque a gente é um sonho. Eles não sabem o que eles estão fazendo na minha vida. E sem querer vão fortes, né? E sem querer aparecer. Sem querer aparecer. Tipo assim, eles estão fazendo... Eu sempre, 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 sempre peço as minhas orações que Deus ilumine demais. É uma equipe maravilhosa. A gente tá todo mundo começando de baixo, entendeu? A gente tá... Ninguém tem bagagem, entendeu? Eu mesmo. Nossa, é outro projeto, é outra, entendeu? E eu quero agradecer muito esse pessoal, sabe? Estão muito empenhados mesmo na... E vamos chegar lá, se Deus quiser. Não tenho dúvidas disso, Jô. Vou até agradecer com muito carinho a sua equipe. E também a você que veio, conversou um pouquinho com a gente sobre música. Mostrou um pouquinho do seu talento. E a gente ficou muito agradecido por isso, viu? E agradecido também por você que nos acompanhou nessa entrevista. A gente sempre grato por sua companhia. Não deixe de acessar rdnews.com.br barra rdtv que é TV todos os dias. Até qualquer hora. Tchau. 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 Tchau.